Bom, se você chegou até aqui, você já sabe quem eu sou. Meu nome é Eloy Nunes, esse é o meu canal. É um canal bastante eclético, porque eu sou assim, eu me exerço dessa forma. Não vou ser diferente para poder angariar seguidores. Se você quer me seguir, por favor, seja absolutamente bem-vindo, venha com o coração aberto, porque aqui eu me expresso de várias maneiras, né? Porque eu sou dessa forma, bastante plural. Eu quero falar das playlists, mas eu vou até olhar aqui, porque são tantas. Uma delas é o Sou Patriota, eu defendo o Brasil mesmo, sou extremamente patriota, paraense é guerrido, que veio da Amazônia, mora aqui em São Paulo, na Vila Magdalena, e meu coração pulsa verde e amarelo, e eu defendo a democracia e a nossa liberdade. Isso, nesse momento, é muito importante, porque realmente o país passa por uma fase tão difícil, mas a gente há de vencer juntos, tá bom? Então eu posto aqui as minhas opiniões, se você pensa diferente, pode se posicionar, se colocar, mas vamos tentar ser elegantes, né? Vamos tentar. Se a gente não conseguir, paciência, a gente deleta o comentário, ou bate-boca, que faz parte também da nossa evolução, né? Ninguém é perfeito, não é mesmo? Bom, eu tenho outro canal aqui, aliás, eu tenho uma outra playlist, que é da Abenção Brasil, que é a minha empresa, em que eu crio, desenvolvo e produzo no segmento vegano, tem produtos diversos, para cabelo, pele, perfumaria, uso diário, banho e casa. Realmente, é um projeto muito bacana, muito bonito, se você quiser compartilhar, divulgar, colocar as pessoas que precisam desses produtos em suas casas, no seu banheiro, na sua cabeceira, vai fazer muito bem, eu posso garantir, até porque sou eu que faço, e a gente faz com muito, muito, muito amor. Bom, a mesma paixão eu tenho para fazer as frases poéticas, que me alimentam, que fizeram lançar um livro um tempo atrás, que é o Frente Verso Avesso, se alguém quiser encomendar, é só falar comigo, e aqui tem algumas dessas frases, são as minhas frases do poeta, que é a minha playlist, tá bom? Tem uma outra, que é eu cantando, né? Porque eu também sou compositor, muita coisa do mesmo, sou plural, gente, sou plural, sou singular, e ao mesmo tempo plural. E aí o Eloy canta pra cassete, tem momentos show, tem alguns musicais, tem as minhas músicas autorais, tem alguns ensaios, é bem fofinho, dá uma olhada. Tem também o Poeta Multimídia, que é uma playlist onde eu falo sobre o mundo, sobre as coisas, sobre tudo que eu acho, tem contos também, e tem um carinho da TV, que é um pouco da história, de muitas coisas que eu já fiz na televisão, tanto na publicidade, quanto em programas, telejornais, dá pra ver e saber um pouquinho do Eloy, que teve sua história aí contada, na televisão. Gente, é isso. Eu não sei se eu falei também de um que eu acabei de liberar agora, que é Gratidão e Espiritualidade, que ali eu reúno, acho que sei lá, quase 300 vídeos que me alimentam espiritualmente, que eu realmente acho muito favoráveis, muito elucidativos em relação a esse momento espiritual, e eu sou assim, eu sou terreno, sou divino, Deus realmente me alimenta, e me direciona a viver melhor, e é nele que eu coloco toda a minha esperança e confiança, porque confiar no ser humano, infelizmente, é ter dificuldades, a gente tem dificuldades até mesmo conosco, que dirá com outro, que tem as deles, que tem as deles. Bom, seja bem-vindo, venha com o coração aberto, comente, participe, eu estou absolutamente aberto aqui, escancarado, com muita atenção, com muito carinho, com muita responsabilidade, inclusive, e preocupação também, porque afinal, toda pessoa que tem alguma coisa maternal, paternal dentro de si, porque afinal, todo ser humano traz isso, por essência, a gente quer acolher, quer realmente proteger, e elucidar. A gente está junto nessa viagem da vida, que ela não dura tanto, pelo menos aqui é terrena, mas enquanto for possível, vamos juntos, opinando, comentando, participe, bem-vindo, pode vir, vem com muito carinho, que o carinho vai voltar. Essa é uma das minhas frases, carinho vai, carinho volta. E aí